E hoje eu vou mostrar a vocês a minha caixa da Avon da campanha 12 que chegou Nessa campanha só veio com uma caixa, que foi essa aqui Então eu vou abrir para a gente começar Então vamos lá, nessa caixinha, nessa campanha veio esse copinho aqui da Dory Esse aqui, que o cliente pedia Esse aqui era da Colortrand, que a gente pedia a estrotes da Colortrand E ganhava ela, essa aqui é a minha, que eu pedi Ela é assim, de silicone Ela é assim Ela é assim, com o nomezinho aqui da Colortrand Ela é toda de silicone, pode mostrar Vem essa corriga aqui E o paciente pediu uma laranja A gente tem que desculpar o barulho que está passando o carro aqui E tem gente aqui na porta Então, deixa eu ver aqui Eu também Esse aqui é da Minha, com a cliente pediu E assim, vem mais o copinho Assim E vem essa garrafa aqui também da Minha Eu tenho tudo Eu como aqui nessa campanha Eu uso essa coluna aqui, uma para a menina Uma para a menina Isso aqui, olha Dos Minhos Ontem a gente pediu esse tratante aqui da Naturais De erva doce e lavanda Que é esse buchinho Ele é de 750 ml Veio um papelzinho aqui, uma moçadinha, uma preferência Veio Esse De limpeza De limpeza Esse A clave De limpeza De 150 ml Esse aqui Que é cliente pediu também Veio Os adorantes De erva doce Veio Desse Esco Sofit Que é clareador De axila Veio Veio Toque de amor E veio Esse sabonete aqui Dos Minho Também Que é uma nova Da nova coleção Mais escoadorante Veio Espanhante de prazo Da Nata Galinha Nosso Feito Veio Esse Feito 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 Veio mais um caninho do prato. Veio outro, o jantinho da Minnie. Veio esse surreal, esse é o esqui, que a cliente pediu. Esse é, na minha opinião, o mais cheiroso, que eu achei. Veio um batom vermelho pra marca, que é esse aqui. Aqui não deu a embalagem, não dá pra ver mais a peça. Veio uma máscara de cílio, esse aqui é a Rochon, que eu tenho que pediu. Veio também um óleo de amêndoa, esse aqui, que eu tenho que pedir também. Veio as revistas, essa aqui de cosmética. Ela veio maiorzinha, essa daqui é a de modo de casa. Veio duas. Vão dar um 4, 4 dessa daqui. Veio o Avon Comigo, da revendedora. E aqui dentro veio a revista Corris. Veio também um pó, que a cliente pediu, esse daqui, na cor bronze-marte. Esse aqui. Veio dois esmaltes. Esse aqui é o branco copo. Veio também três brilhos labial. Veio um de menta, essa é a menta, um de morango e o outro de pêssego. O que a gente pediu pra ganhar a bolsinha. Veio esse esmaltes aqui, o black, preto. Veio aberto aqui. Três lápis, da cor Trend. Preto, na cor preta. Veio um batom, que esse aqui é a cor rosa. Esse aqui é o rosa. Pra ver aqui a corzinha dele. E por último, veio esse lápis da vinha, que é aquele retrato que a gente joga e ele sobe a corzinha, a cor preta. Foi isso, gente, que vai na minha caixa da avó. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu gostei. Se inscreva aí no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!